Bom, meus amigos, eu quero agradecer novamente, não só do projeto de lei que está vindo do Executivo, novamente a respeito da causa animal, agradecer a todos os amigos, as pessoas realmente que fazem esse trabalho, e agradecer também à Prefeitura Municipal de Cascavel sobre a 18ª edição do Rocão, que aconteceu ontem na Praça do Caltre, e foi super legal, super lindo o espaço, até estão aí algumas imagens que eu gostaria de passar as informações, as imagens que estão aí, que vocês podem ver, a Praça é super limpa, agradecendo à Secretaria Municipal de Cultura, à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, pela limpeza, a revitalização dessa praça, que é linda, uma participação imensa de toda a família, das crianças, pessoas do bem, participando desse super evento. Então, agradecendo também à imprensa de Cascavel, o portal KTV, KTV, KTV FM, TV Tarobá, Tarobá FM, RPC, Rádio Colmeia, Rádio Independência, Rádio Capital, CBN, a CGN, Jornal Gazeta do Paraná, Jornal Paraná, Jornal Hoje, e a CBN, todos os amigos, todos os protetores da causa que também compareceram. Quero agradecer também a todas as bandas que participaram, olha só, lotado a arquibancada, é o maior evento cultural no Brasil da causa animal que está se tornando. Por quê? Porque é uma causa justa, maravilhosa, com bandas que tocam, são várias bandas, várias tribos que se encontram nesse evento. Então, a ONG e o seu amigo, juntamente com os protetores, queremos agradecer também, tivemos a presença também da Fabíola Paranhos, que também participou do evento, todas as pessoas que prestigiaram, minha família, minha esposa, que começamos esse projeto juntos, em parceria com a ONG e o seu amigo. Então, a 18ª edição, e já quero convidar os novos vereadores para a 19ª, que acontece em dezembro, as clínicas parceiras, o doutor Marcelo da Vida Pets, todos os amigos que, de uma forma ou de outra, contribuem para que esse evento se torne um evento legal, e não que não é meu, é de Cascavel, é de todos nós. Como essa causa, que várias vezes comentei, Fabiano, que é um grande protetor, um grande brother nosso, em parceria com o vereador Madril e todos os amigos, estamos fazendo o melhor. Acho que a causa é de cada um, acho não, tenho certeza. Então, a responsabilidade, não só nessa forma, e agora, meus amigos, quero finalizar com uma situação, antes de passar a palavra ao Josué, responsabilidade, inclusive nas praças, com cuidado, depredação, sujeira, o meio ambiente, cada um fazendo a sua parte. A única forma, até nessa questão das pessoas, é respeito. É a única forma, meus amigos, é respeito. É nós não passarmos dos limites com ninguém, de forma alguma, respeitando cada um da melhor maneira, no trânsito, com ações, na sua religião, em qualquer setor. Pessoas, infelizmente, que causam o problema. Eu sempre falo isso. Em tudo. Então, se nós cuidarmos dos espaços públicos, teremos espaço adequado para todas as pessoas de bem. Se nós cuidarmos, realmente, no trânsito, parando na faixa de pedestres, e as pessoas do pedestre também, dando o seu espaço, ações serão contempladas. É isso que eu vejo. Ações do bem trazem coisas legais. Deus abençoe a nossa cidade, que nós consigamos avançar. ações do bem trazem coisas legais. ações do bem trazem coisas legais. Ações do bem trazem coisas legais.